Trabalhando em negócios, onde aposta é mais alto, game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Que papo é esse, deixa eu te falar, tá igual mulher de bandido, cuzão pedindo pra apoiar Que bagulado, que logo você não oze, tu sabe que seu terror se chama MC Oroge Tá ligado mano, tua mente ainda tá na jaula, tu chegou agora quer reinar, então agora tu vai de aula, tu vai sentar, tu vai aprender certinho Oi tá ligado que tu tá aí, mando no sapatinho, tu bota bronca de rei, tá ligado, é o seguinte Mas você se acha foda, mena, tu é desumilde, joga na cara dos outros, na moral vamos além Acha que é brabo, mas vai mito, nem ninguém te vejo como porra nenhuma E sem tirar teu mérito, se tu é rei do tanque, era que é general do exército, peito Aê, todo respeito O Brasiliano, o Brasiliano é ralvo, MC Diori O teu gol tá pesado, velho, o gol tá pesado que o tanque é lindo Aê Me conhece como porra nenhuma que seu desumilde Aê Bata ele, vai Putina é esse Mano, você falou que não me conhece como porra nenhuma Veja como é que eu pego num bang que tu se acostuma Porque se liga mano, tu fonte que nem navalha Bota seu arco pra batalhar que sim, você ganha batalha Porque você que é o mal desumilde Você quer falar de humildade mano, eu sou simples Na moral, tamo fazendo sato Levanta a mão a pessoa que eu nunca respondi no whatsapp Agora tem que ter humildade Isso que é ser humilde de verdade Você viu as coisas e quer falar que cê é quem Você, babaca, não fala com ninguém Abre todo de número, não fala comigo Você me soroce pra mim, tudo que não é ninguém Você tá fugido Porque se liga, eu te mando o palona Se é treiota, eu sou treiota Porque eu trei desligado e não funciona É isso que você tá te entendendo Você é babacão, eu vim pra te matar e não proceder Vira a base pra ficar legal, tamo respeito Essa foi sinistra Aprendi pro melhor, né? Essa saiu sangue, pai Aê, aê Vai morrer mesmo, mas vai morrer mesmo Vai morrer, vai morrer, vai morrer Aê, você é dois décimos, vou te falar Veja como o Johnny chega aqui pra te matar Aê, cala o frio, tu é desesto Hoje o meu toque vai fundar o seu narrinho Bagulho é muito louco, perda a visão Você fica achando que você é o bom Mas na melhor, mano, deixa eu te explicar Pra mim você que nem é porra nenhuma Me chega aqui pra criticar Porque é o bagulho louco, deixa eu te falar Você tá crentimando que você vai me ganhar Começou a fazer música, se submeteu Abandonou o toque, abandonou o lugar que você cresceu Pra mim você não é porra nenhuma Veja como é que eu pego no banco, ninguém se acostuma Porque se liga eu mando free Eu te, eu te falei que eu te aposeia Porque pra sua máscara cair Direito de retórico, emissão Eu acho que é que vocês querem ver Chegou agora, mano Quanta pessoa que você respondeu Pra mim tu é abençal A humildade é em pessoa A humildade é virtual Eu sou nem pra te entender Por isso que eu tenho que mandar tu se cuidar Então, minha mãe Enchei de tranquilão E eu sei que elas vão levar pro coração Dá papo de visão Mas pega a visão, meu mano Eu vou te gastar Você falou de uma dessa parte E o dente no céu da tua boca Que grossa, remo de caraque Tá ligado Minha mãe, tu é tranquilão Você só falou merda Que a resposta de que são Não dá nem pra te entender Falando máscara sagaz Máscara é teu dente É, ele tá demais Tá ligado, mano Tô tranquilo Vamos aqui, gente, da aula De entrevistação Foda-se Seu YouTube, seu Facebook Seu WhatsApp Tem F Gang, manda nude O bagulho tá doido, mano Eu tá ligado, não finja Essa dali foi mais decorada Que meu pau de touca ninja Na moral, mole Sujeito homem Você falou de ego Na porra do microfone Falou que meu ego é alto Mas pra mim, tô um viado Que o ego tá mais cheio Do que a barriga de um fazardo Fazia a dor Eu não deixava não Eu não deixava não Última batalha da noite Podem liberar a batalha Tá ligado A batalha aqui é o vivo MC Johnny contra MC G1 Por isso que eu gostei Mas eu vou me... Na porra não Johnny contra MC Herói Não, 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 não Vai lá ver Vai lá ver MC Johnny contra MC Herói Tô logo que tem gostado da rua Do MC Oresti Ooooooooh Tô logo para MC Johnny Ooooooooh MC Herói Ooooooooh MC Herói Ooooooooh Ooooooooh Rapaz voada Venceu! 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 Então, todo mundo que tem que ter feito o som no rádio! 4x4, minuto e meio. Ta fudido, né Jano? Ta fudido, né? Eu to fudido, fia bravo, rapaz! O mal desses menores desde dia é achar que ta ficando foda demais! O bagulho ta muito doido, meu mano, cê ta fudido! Faz metade do que eu fiz, depois tu mete bronca comigo! Aê, deixa eu te falar comé é que é! Mano, agora você vai voltar de ré! Porque se liga, mano, agora é minha vez Eu sou sujeito homem, eu vou fazer o dobro do que o dia tu fez Aí, vai ser o MC Quando você fizer, eu vou tá lá pra te aplaudir Vou te aplaudir de pé e tomar o Red Bull Mas hoje em dia eu te falo, Johnny, tu é um pau no cu Aí, meu amor, deixa eu te falar Você vai me aplaudir, mano, deixa eu te explicar Falou que Johnny é rei do tanque, esse é meu proceder Então aplaude, sou rei do tanque, ganhei em cima de você Tá ligado, irmão? Na moral, agora, papo de visão Eu vou perguntar porque aqui tem vários parceiros O rei do tanque é quem ganha uma batalha só quem se destaca no ano inteiro Deixa eu te falar Aí, na moral, deixa o Johnny te falar Se destacou o ano inteiro, deixa eu te falar Chegou a primeira edição do ano, o Johnny foi pra te aposentar Tá ligado, meu parceiro? Tranquilão, mano Eu não levo isso à frente, não, sem meu rádio Porque o bagulho é doido E o bagulho é tudo improvisado Você sabe que mesmo perdendo não vai passar de aprendizado Não vai passar de aprendizado Escuta o que eu tô te falando Então começa a aprender Porque o Johnny tá te ensinando Bagulho é muito sério Não tem pra ninguém Tu pode ter o que ter Mas a humildade você não tem Eu tá ligado, mano? Tu tá de marola Quando eu quiser um professor de merda Eu vou pra dentro da tua escola E o bagulho é doido, meu irmão Se acostuma Trava por meu irmão Pra mim tu não é porra nenhuma Aí, na moral, você deve estar de brincadeira Porque cê sabe Teu rima em plena quarta-feira Não adianta você gastar Você se fudeu Seu nariz foi a árvore Que o Luan Gold se escondeu Caralho Gastou, né? Vai levar, vai ganhar nada Gastou, gastou Então, rapaziada Terceira round A única que você gostou do terceiro round Batalha do tanque, né? É nesse Johnny É nesse Orochi Parulho, para quem gostou mais da rima de MC Orochi Parulho, para quem gostou mais da rima de MC Orochi Parulho, para quem gostou mais da rima de MC Orochi MC Johnny MC Orochi Aí, na moral mesmo, com todo respeito, mão porra do MC Johnny Seu mão porra do MC Johnny Quem gostou da rima de MC Johnny Joga a mão porra Que o senhor do tomando de assalto Pode abaixar o seu dedo Já dá mão porra Joga a mão porra Quem gostou da rima de MC Orochi Papo reto, papo reto, papo reto Papo reto, papo reto, papo reto Papo reto, papo reto, papo reto Campeão da guerra do Holli Qualquer atende E.m.S. Rocha Tô na mão, foi visível Tristes efetivos do campeão, com maiçomem De desafio antes Een Amazon Ben Anderson Bom desafio antes unk Diversão